Olá, meus caros seguidores e seguidoras do canal Acelera Export. Eu sou o professor e trader Carlos Moura. Tenho um convite especial para você. Próxima semana, a partir da segunda-feira, dia 24, nós estamos começando um workshop voltado à exportação. Serão três aulas gravadas, gratuitas, para você conhecer como conquistar mercados mundiais. E o ponto alto será dia 27 de agosto de 2020, às 18h30 de Brasília, uma live para você saber como realizar vendas internacionais, mesmo em época de pandemia. Nunca houve um momento tão bom para você entrar na área do comércio exterior. E por quê? Porque o Brasil precisa exportar e você pode ser um desses profissionais. Acredite em você, participe dessa live no link que você vê nessa descrição. e eu vejo você lá. Sucesso a todos!